Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, é com o coração cheio de esperança, de muita fé e de muito amor, que estamos iniciando mais um Alegria do Evangelho, levando até você uma palavra que pode mudar a sua vida, e é isso que eu quero partilhar hoje, mudança, transformação, evolução, nós nascemos gente, para nos transformar, ninguém nasceu para ser a mesma coisa a vida inteira, você já escutou aquela musiquinha, eu acho que é Gabriela, Gabriela, todo dia a mesma coisa, eu sou a mesma a vida toda, não, nós podemos nos transformar, nós podemos ser pessoas melhores, claro com esforço pessoal, com a graça de Deus, com perseverança, com resiliência, tendo iniciativa e acabativa, eu falo que as pessoas começam, eu engasguei, que antes do programa eu comi uma coisinha que eu vou mostrar daqui a pouco, mas ficou agarrado na minha garganta, mas fala sobre transformação também, fala sobre transformação também, eu lembro, no meu tempo de catequese, olha quanto tempo tem, eu me preparando para a primeira comunhão, isso marcou a minha vida, a dona Lourdes, era uma catequista antiga lá de Itaúna, uma senhora tão simpática, eu era, assim, não é que eu era sem educação, mas eu conversava muito, sabe? Aí a dona Lourdes falava comigo assim, eu sou crista, você vai ser o que quando crescer? Aí eu falava, eu vou ser padre, ela brincava, então deve ser mesmo, porque você fala, viu? E padre fala, etc, mas o que me marcou com a dona Lourdes, foi que num dia da catequese, ela levou no vidro, uma lagarta, e no outro, uma borboleta, e ela perguntava para as crianças, né, o que eu tenho nesse vidro? A pessoa falava, lagarta, o que eu tenho nesse vidro? Uma borboleta, aí no final ela passava a lição, e qual era a lição da dona Lourdes? Que nos dois vidros, tinha uma borboleta, só que a primeira, era depois da transformação, e a que estava ainda em lagarta, não tinha passado pela transformação, mas nos dois vidros, ali tinha uma borboleta, isso enchia o coração das crianças de curiosidade, mas como que esse bicho tão feio, vai virar um bicho tão bonito? Porque aquela lagarta, ela não se conformou, ela tomou uma atitude de transformação, de transformação, e a lagarta, ela vai entrar dentro de um casulo, e ali a transformação acontece, até que ela ressurge, eu quero citar um texto, que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, anote, e grife na sua Bíblia isso, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, coisa difícil, é uma pessoa conformada, você não quer melhorar de vida, não? Não, tá bom, do jeito que tá, seu casamento, tão difícil, você não sonha ter um casamento melhor, não? Não, tá bom, do jeito que tá, sua saúde, eu vejo você sem energia, assim um pouco pra baixo, você não quer ser mais animado, não? Pelo amor de Deus, agradecido sempre, conformado jamais, então não vos conformeis, olha o que a palavra está dizendo, não vos conformeis, não vos conformeis, não vos conformeis, com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação do vosso espírito, da vossa mente, para que possais discernir, qual a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, não vos conformeis, mas transformai-vos, para saber o que é bom, agradável, perfeito, colocar a Bíblia aqui, porque eu tenho algo pra te mostrar, eu já sei que você já pensou, ah, eu sei o que que é padre, o que que é? O que que você acha que é? É uma lagarta, e uma borbolinha, te peguei hein, não é, mas é algo, que transforma, é algo que transforma, e transforma com fogo, e transforma com óleo, e transforma com sal, Espírito Santo, é o fogo de Deus, Ele nos unge, com o dom da sabedoria, sabor, então, aqui, dois símbolos, que nos ajudam, e que eu gosto muito, que é, a pipoca, e a pipoca, antes de ser pipoca, exatamente, pipoca, 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 antes de estourar, milho, pipoca, depois que estourada, boa, sem sal, boa para o coração, não tão saborosa na boca, gente, brincadeira a parte, eu não vou, encher a mão de milho, e jogar na minha boca, vai quebrar os dentes todos, a gente, pode escolher, sabe, a gente pode escolher, tem gente que escolhe ser, um milho, o tempo que a pessoa pode ser milho, aqui, eu não pedi que trouxesse, mas tem, mas tem, como que se chama, o milho, que se recusa, a virar pipoca, quem é de mina sabe, vamos lá, como que o mineirinho, vai chamar o milho, que entra na panela, fogo, óleo, e sal, e ele diz, não vira pipoca, não vira pipoca, não vira pipoca, você conhece gente assim, gente que não quer evoluir na vida, gente que não quer crescer, gente que não quer ser feliz, milho, ninguém pode ser a vida toda, vai chegar o momento, que é o momento da transformação, o momento da transformação, e tem gente que fica, aí eu quero me transformar, ó senhor, me queima com teu espírito, ó senhor, manda o teu espírito santo, me transforma, me unge com teu olho santo, eu quero ser uma pessoa ungida, eu quero ser o teu servo, senhor, eu quero ser sal da terra, me dê o dom da sabedoria, ó espírito, para que eu tenha sabor, pá! a transformação acontece, são pessoas que alimentam, são pessoas nutritivas, são pessoas nutridoras, são pessoas que abraçam, que rezam, que trabalham, que exercitam, estão na vida, entendeu? A transformação, do milho, na pipoca, é algo que Deus faz, no coração de cada um de nós, não sei se você sabe, nem todo milho, vira pipoca, não é verdade? existe o milho, de pipoca, aí eu ficava pensando assim, mas será por quê, que se eu pegar um outro milho, ele não vai virar pipoca? Eu descobri gente, eu descobri, o milho de pipoca, ele tem dentro dele, uma gotícula de água, quando esse milho, ele é esquentado, aquela água, ela se expande, e quando aquela água estoura, acontece a transformação, do milho, em pipoca, eu vejo, essa gotinha de água, dentro do milho, como o Espírito Santo, no nosso coração, e quando nós o esquentamos, com o fogo do nosso amor, e quando ele nos esquenta, porque ele é o amor, do pai e do filho, toda transformação acontece, mas tem gente, que não é mole não, né, tem gente, que você não tem problema, arruma problema, as pessoas estão se transformando, as pessoas estão crescendo, as pessoas estão estudando, as pessoas estão realizando, aí tem uns que ficam, eu não quero me transformar, eu não quero evoluir, eu estou bom do jeito que eu estou, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu fico pensando, se eu fosse um milho, dentro da panela, colocou lá com meus colegas, Oi gente, tudo bem, tudo legal, ae galera, uhul, vamos embora, aí derrama um olhinho, ou o óleo, ou que beleza, o óleo, aí choca um salzinho, o que vai acontecer aqui dentro, gente, ninguém sabe, nenhum milho sabe, aí, começa um calorzinho, é, acho que o beirão está chegando, gente, está esquentando, está quente mesmo, uh, está esquentando demais, está esquentando, o negócio não está brincadeira não, está esquentando, nossa, mas está demais, gente, meu Deus, aí o milho quer sair da panela, mas não tem onde sair, e o negócio foi esquentando, o que o milho pensa naquela hora? Acabou, foi bom conhecer, valeu enquanto durou, galera, e aquele óleo começa, a esquentar, e vai esquentando, só que o milho, a hora que ele acha, que ele vai morrer, acontece um barulho, tá, aí os outros olham, uai, eu também quero, tá, eu também, tá, tá, não é assim na panela? tá, mas tem gente difícil, ai, ai, Jesus, tem gente difícil, as pessoas estão evoluindo, estão crescendo, estão rezando, estão se aprofundando em Deus, mas tem gente que fala, eu não quero, eu não quero, depois que a pessoa entrou na panela, ela não sai pipoca mais, não há como, a pessoa, continuar sendo, o que ela foi sempre, aí acontece um, um ser, um ser, que recusou-se, a transformar, eu, não quero, ser uma pessoa melhor, eu não quero, me transformar, eu não quero, me abrir ao fogo do Espírito, eu não quero, a unção de Deus, eu não quero ser sal da terra, como que nós chamamos, o milho, que recusou a virar pipoca, eu não pedi, mas ele está aqui, eu vou mostrar, colocar minha mão, para não cair, ele está aqui embaixo, está vendo, tem que ficar uma pipoquinha, não tem problema, está vendo aqui, como que chama, esse milho, que está aqui embaixo, que recusou a virar pipoca, quem sabe o nome, como que se chama, no seu estado aí, na sua cidade, o milho, que não quis virar pipoca, em Minas, nós chamamos de, Piruá, e a minha mãe dizia, Cristian, coma pipoca, e para de comer Piruá, isso vai quebrar os seus dentes, Piruá, é um milho, que não quis estourar, ele fica queimadinho, ele até abre um pouquinho, mas ele não vira, uma pipoca, as pessoas, que estão nesta vida, e que não querem evoluir, e não querem rezar, e não querem crescer, não querem intimidade com Deus, não levam a vida a sério, elas vão ficar, nesse estágio do meio, elas não são milho, mas elas também, não viraram pipoca, aqui, é a turma do Piruá, e como que o Piruá, incomoda, as grandes firmas, de pipoca, pipocas famosas, no mundo inteiro, elas, não admitem, o Piruá, você vai comprar, uma pipoca, mais, trabalhada, mais rebuscada, eu não sei, nem o nome da pipoca, viu gente, porque não tinha problema, eu contar aqui, mas, não sei, mas, num aeroporto, eu encontrei, com uma senhora, que me reconheceu, pare Cristian, abraçou, etc, e ela disse, eu queria te dar um presente, mas eu não sabia, que eu ia te encontrar, no aeroporto, eu comprei uma coisa, para o meu filho, eu vou, te dar então, ela tirou um saco, de pipoca, uma pipoca gourmet, uma pipoca de caramelo, eu estava com a minha mãe, falei, não mãe, que delícia, eu nunca vi essa pipoca, abri um cheiro, eu comi, com a minha mãe também, me respondam, o que ficou no fundo, daquele saco de pipoca, quem falou nada, acertou, não havia nada, no fundo, daquele pacote, mas não havia piruá, não, porque as grandes pipocas, do mundo, e pipoca gourmet, ela não aceita piruá, tem que ter milho, milho de pipoca, tem que ter pipoca, o piruá, gente, atrapalha, imagina você conviver, com o piruá, a vida toda, o marido, é pipoca, a mulher é piruá, aí o marido diz, eu vou crescer, na minha empresa, a mulher pergunta, pra que? E o marido, o piruá, e a mulher é pipoca, a mulher quer se transformar, ah boa, eu vou fazer exercício, eu vou perder 10 quilos, eu vou eliminar 10 quilos, eu vou, o marido, pra que? Entendeu? Não gosta de transformação? O filho diz, aí os filhos são pipocas, e os pais piruá, ô pai, eu tô querendo fazer faculdade, tô querendo estudar, tô querendo levar a minha vida mais a sério, vou parar de beber, vou começar, os pais, pra que? Filhos piruá, e pais pipoca, filho, vai estudar, vai trabalhar, vai crescer na vida, vai ser alguém, vai ganhar o seu dinheiro, vai enfrentar a vida, ah pai, a pessoa pipoca, ela transforma, ela tem sonho, ela cresce, o piruá, pra que? E além do piruá não virar pipoca, ele critica pipoca, põe no seu coração isso, pipoca, espelha em pipoca, pipoca, espelha em pipoca, o piruá que não é pipoca, ele fica falando assim, aquela pipoca, é metida, viu? Se acha que ela é pipoca, se acha, mas também, teve mais sorte na vida, eu não suporto essa pipoca, esse é o papo do piruá, então toda pessoa que você escutar, e ela está falando muito mal dos outros, criticando os outros, note que ela tem inveja dos outros, o piruá é assim, ele não quis ser, mas ele tem inveja, dos que foram, ele não quis se transformar, mas ele tem inveja, daqueles que se transformaram, ele não faz, ele não quer que o outro faça, ele não gosta, ele não quer que o outro goste, esse é o piruá, você precisa guardar uma coisa, na sua vida, na sua família e no seu coração, milho, ninguém continua milho a vida toda, ninguém continua milho a vida toda, porque este milho, ele vai ser colocado numa panela, com fogo, com óleo, e com sal, a nossa escolha é, ser pipoca, ou piruá, qual é a sua escolha? no seu casamento, você quer ser uma mulher, um marido, pipoca ou piruá? você quer ser um filho, pipoca ou piruá? eu quero ser um padre, pipoca ou piruá? o que significa pipoca padre? aquele que se transforma, aquele que é melhor a cada dia, aquele que descobre dentro dele, potencialidades infinitas, e o que é o piruá? é aquele que não quer se transformar, é aquele que não quer aprender, é aquele que não quer crescer, é aquele que não quer evoluir, então você que é papai e mamãe, começa a falar com seus cintos, menino, lá de ser piruá, ele vai perguntar, oi mãe, você está falando o que mãe, lá de ser piruá menino? aí você vai contar para ele a história, que eu estou contando para você aqui, o milho que não se transforma, é piruá, e depois que acaba o milho, e depois que acaba a pipoca, para onde que vai o piruá? para o lixo, o milho a gente guarda, para depois estourar mais pipoca, a pipoca a gente come, mas o piruá a gente joga fora, não queira ser um piruá, porque senão você terminará no lixo da existência, as pessoas vão de descartar, as pessoas vão de jogar fora, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, não queira continuar sendo milho, e nem insistindo em ser um piruá, não vos conformeis, mas transformai-vos, transformai-vos, começando pela vossa maneira de pensar, começando pela vossa maneira de pensar, para que possais discernir, aquilo que é bom, aquilo que é útil, e aquilo que é perfeito, Deus abençoe você, que esteve comigo em mais um encontro, te espero na próxima semana, para mais um, Alegria do Evangelho, e a pipoca, eu vou levar, enquanto eles preparam, a nossa gravação, eu vou fazer o meu lanchinho ali, seja pipoca, aos olhos de Deus, até a próxima pessoal, e 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 a próxima pessoal,